De repente você diz pra mim Que transamos por obrigação E isso é antinatural Fico louco, saio a procurar Por uma solução Pois o amor que sinto por você Vai muito além de uma paixão Mas seus olhos querem se perder Os olhos frios de outro alguém Esquecendo o meu amor maior Quer muito mais, vai mais além Deixa a cópia da chave Pois a rua te espera Não fui de brincadeira O meu jogo é a pera Só não se arrependa Depois de partir Pois na sua vez de chorar Eu vou sorrir Eu vou sorrir Deixa a cópia da chave Fico louco, saio a procurar Por uma solução Pois o amor que sinto por você Vai muito além de uma paixão Mas seus olhos querem se perder E os olhos frios de outro alguém Esquecendo o meu amor maior Que é muito mais, vai mais além Deixa a cópia da chave Pois a rua te espera Não fui de brincadeira Não fui de brincadeira O meu jogo é a pera Só não se arrependa Só não se arrependa Depois de partir Pois na sua vez de chorar Eu vou sorrir Pois na sua vez de chorar Eu vou sorrir Eu vou sorrir Pois na sua vez de chorar Eu vou sorrir